Isso aí galera, eu sou o André, tô aqui em Buituba na Queda Livre hoje, domingão, onde eu vou saltar com a Bárbara. Vamos lá achar essa maluca. E aí Bárbara, conta aí, qual é o plano de hoje? De medo. Medo do quê? De pular, galera, a gente vai levar essa maluca pra 4 mil metros de altura, te jogar mais de 200 por hora do avião em direção à terra. Tranquila? Bora aí. Isso aí galera, eu vou equipar essa maluca aqui, a gente já vai fazer o nosso treinamento. Valeu. Ninguém quer ir, agora não vai. Vamos ficar morrendo inveja depois que vê o vídeo. Vamos ver. Bora se jogar então. A gente vai fazer o mesmo treinamento que ele vai fazer, é a mesma coisa. Algum recado aí pra galera que tá em casa? Se eu estivesse na porta. Boa forte. Isso aí, bora jogar essa maluca do avião. Você vai se grato, principalmente. A gente vai fazer o mesmo treinamento. Vou jogar ele. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. E aí, Bárbara, conta aí. Agora que tá no chão. Baneira a brincadeira. Bom demais, viu? Valeu, mandou beijão. Bem-vinda. Galera, bora pra gente ir essa maluca. Bora pra cadarinha e jogar do avião. Valeu. E aí, Bárbara, conta aí.